Música No passado sábado, o Módix recebeu e venceu o futsal das meias por 5 bolas a 3. Vitória folgada que só se montou na segunda parte. O jogo começou com o domínio sandinense, mas os visitantes rapidamente equilibraram a partida. Os lances de maior perigo pertenceram a Wessler e a Ricardinho. O Wessler atirou rasteiro com a bola em bater no poste aos 4 minutos de jogo, enquanto o Ricardinho encheu o pé, mas a bola insistia em bater no poste. Ao minuto 15, penalti a favor da equipa de Ricardo Ferreira, graças a uma entrada nas costas de Batata sobre o Ilim Carioca. Fábio Lima chamada à conversão, mas Gerson defende não só a grande penalidade, como também a recarga de Fábio Lima. A 6 minutos do final da primeira parte, Wessler remata forte e fora do alcance de Gerson, anula a igualdade no marcador, fazendo assim o 1 a 0 na partida. Resultado que se manteve até ao apito para o descanso. Ao abrir a segunda parte, Márcio Moreira, por duas ocasiões, podia ter dilatado a partida, mas os ferros não colaboraram. Ao minuto 11 desta segunda parte, oportunidade evidente para o Foto Salas Mães igualar a partida, como um excelente passe de Juan Silvestre para Everton Matias, que colocou Irama à prova. Aos 14 minutos, o capitão Oscar Santos aproveitou um erro do Ala Juan Silvestre e aumentou vantagem para 2 a 0. Nos minutos que se seguiram, a assertividade no Módicos na baliza chegou e em apenas dois minutos, aumentaram a vantagem para 4 a 0. O 3 a 0 começou com um bom trabalho individual de Boninho, em que o William Carioca apenas teve de encostar. Seguiu-se depois a grande infelicidade de Ruben Freire, que desviou para a sua baliza um remate do Edler. Com 4 a 0 no marcador, o Foto Salas Mães adotou 5 para 4 com Juan Silvestre, a jogar como guarda-redes avançado. Pouco tempo depois, Fábio Lima aproveitou a baliza de certa e aumentou vantagem para 5 a 0. Momentos complicados para os comandados de Ricardo Canavarro, que viu de seguida Juan a reduzir a desvantagem para 5 a 1. A 3 minutos do fim, grande trabalho individual de Tom, que passou a bola por cima do Edler e de seguida por cima do guardião sandinense, sendo que este último toque serviu de assistência para Bebé, que só teve de encostar ao segundo post. E estava assim feito o 5 a 2 na partida. Fortes no 5 para 4, o Azemex com mesmo a diminuir para 5 a 3, com o bis de Juan Silvestre. 5 a 3 no marcador e com apenas 45 segundos para desjogar. Mas ainda assim, com direito a livre direto de 10 metros, a 1 segundo do final, a castigar a sexta falta do Módicos. Chamado à conversão, Bebé picou sobre trapa, que entrou para tentar defender, mas a bola acabou mesmo por entrar e a buzina tocou para terminar uma segunda parte, muito mais motiva do que a primeira parte. A vitória carimba assim a passagem do Módicos para os play-offs. O Módicos prepara agora os quartos de final da Taça da Liga frente ao Viseu 2001. Já no próximo fim de semana, um jogo que se irá realizar no pavilhão multiuso de Sines. E aí O Módicos prepara agora o Módicos prepara agora o Módicos prepara agora. Obrigado.